Opa! Agora sim! Olá, Felipe! Boa noite! Olá, Stephanie! Tudo bem? Tudo bom, Léo? Tudo maravilha! Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente essa noite. É sempre muito legal, muito emocionante para nós ter esse diálogo aqui pós-aprovação, que, como eu sempre falo, para a gente é muito prazeroso ver o sucesso do nosso trabalho e esse sorriso aí no rosto de vocês é impagável. Comenta aí com a gente. Primeira pergunta que eu sempre faço, conta um pouquinho da história de vocês, pessoal. Qual a área de formação? Diz para o pessoal entender quem foi o aplicante e qual é o histórico profissional de vocês e como que foi toda essa jornada desde o momento que vocês decidiram ir para os Estados Unidos, o contato com a gente e até a aprovação. Conta um pouquinho da história de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, vamos lá. Nós dois somos da área de TI. A gente se formou juntos em ciência da computação lá em 2010. Enfim, em 2016, a gente foi fazer uma viagem a turismo para os Estados Unidos. Ela já tinha ido outra vez, já tinha ido para a Disney e eu fui a primeira vez. E nesse momento a gente começou a sonhar juntos naquele momento, sobre como que a gente poderia alcançar esse sonho. E nós nos formamos em 2010, só voltando um pouquinho. Hoje a gente atua há mais de 10 anos na ARI. Eu atuo com gestão de projetos e a Stephanie como desenvolvedora de software. E aí na conversa que a gente teve com o Léo, o olhar clínico foi, olha, o seu perfil é bom, mas o da Stephanie eu acho que é o ideal. A gente acabou optando pelo perfil dela. E aí, graças a Deus, as coisas caminharam bem, deram certo. Foi uma espera de um ano e meio, desde o momento que a gente aplicou o caso. Foi um ano e meio ali. Confesso que depois do primeiro ano, todos os dias eu criei uma rotina de entrar no site, consultar o processo. É quase um toque, né? Então, foi isso. Em 2016, depois que a gente fez essa viagem, a gente começou a sonhar juntos dessa possibilidade. E a gente começou a buscar N formas de como que nós... Porque eu vi muita gente sobre uma pequena fortuna. Nós somos também de famílias muito simples, famílias humildes. E a gente ficou tentando buscar alternativas, né? Como que a gente vai realizar isso da forma certa, né? Vamos dizer assim. E aí, um dia, através de um vídeo do YouTube, a gente assistiu um influenciador conversando com você, Léo. E aí foi que a gente entendeu. Um olhou para o outro e falou assim, você entendeu da forma certa? Será que é realmente isso mesmo que a gente entendeu? Será que é possível mesmo? E aí foi que a gente decidiu, né? A gente tomou a dúvida e falou assim, não, vamos pagar para ver. Vamos pagar para ver. Vamos atrás. O investimento que a gente viu ali seria muito pequeno perto do sonho que a gente tem, né? Então, foi por isso que a gente entrou em contato com vocês. Foi muito boa a nossa conversa. Daquele momento em diante, a gente já ficou muito motivado. Fizemos o possível o que a gente podia, né? Em relação à construção desse sonho. E hoje, graças a Deus, está tudo encaminhado, né? E vocês fizeram o procedimento consular? Como é que foi? Sim. Estou perguntando, eu sei. Eu sei de tudo. Mas é só para... Porque são as perguntas que as pessoas normalmente fazem, tá? Sim, sim. Nós fizemos consular. A gente está aqui no Brasil ainda. A gente mora em São Paulo. Nosso processo está aprovado há três meses agora, né? A gente está aguardando os próximos passos, né? Que entra na parte de exames médicos, a entrevista que a gente vai fazer lá no Rio. E aí, aguardando ansiosamente o nosso carimbo para a gente poder pegar o voo e ir em busca do sonho. Na realização, né? Legal, né? Aqui a gente, vendo o depoimento de vocês, a gente anota diversos fatores que são comuns a todo mundo que vem aqui. As pessoas que são bem-sucedidas nesse pleito e tudo mais. É você realmente ter uma proposta de atuação nos Estados Unidos. Você ter um histórico profissional realmente. No caso de vocês, o grau acadêmico nem é o mais importante. O que contou muito foi, né? Por isso a gente também optou pelo perfil da Stephanie, né? Que ela tinha um histórico profissional relevante, né? E com algumas particularidades que saltariam mais aos olhos do oficial de imigração para mostrar a aplicabilidade dela imediata nos Estados Unidos. E a gente mostra também aqui, né? Como uma seguidora aí comentou, né? Da questão da fortuna e tudo. Até uma outra seguidora aqui comentou. Deixa eu pegar aqui. A Valeriane, ela falou exatamente isso. Não é fortuna, é se organizar para o futuro. Então, como eu falei, a questão tudo de... Tudo gira em torno da prioridade que você dá para o teu projeto, né? Como eu falei, tem muita gente que acha uma fortuna, mas gasta dinheiro com outras coisas. E não é certo nem errado. É a prioridade. Ela tem que focar em alguma coisa na vida dela. Então, dá sim. Não é um sonho. Eu não estou aqui para falar que é barato. Respeito, sim. A gente acabou de sair de uma pandemia. Entendo a dificuldade na maioria do povo brasileiro. Mas o Felipe e a Stephanie estão aqui para provar que eles são pessoas... Vocês eram milionários? Vocês são milionários ou não? Nem espero. Então, assim, não é uma coisa tão distante que uma família normal brasileira não consiga se programar para poder ter acesso, né? Então, Felipe, Stephanie, para a gente também não segurar vocês muito tempo, como de praxe também, eu sempre... O maior objetivo de vocês virem aqui é inspirar pessoas que estejam assistindo a gente e naquela dúvida que vocês tiveram, eu te vi, se vocês tiveram, quando a gente está naquela pesquisa para saber se vale a pena, vale a pena entrar nessa jornada toda. Falem aí, deem um conselho para a pessoa que está nesse momento aí da tomada de decisão, se vale a pena investir nisso, se vale a pena ir atrás do sonho americano. Contem aí, deem um conselho aí para o pessoal que está assistindo a gente. Quer falar? Não. Vamos lá. Na verdade, a única coisa que eu vou falar é que é como... Nós dois tivemos esse desejo, né? Desde quando a gente voltou da viagem. Então, a gente falou, nossa, vai valer a pena. A gente não tinha dúvida, entendeu? É o que a gente queria. Então, a gente fez o maior objetivo. Se fosse necessário, a gente ia fazer. Muita gente, inclusive, próxima a vocês, falou que não ia dar certo, que era coisa de maluco. Ah, sim. Sempre tem, sempre tem, Léo. Assim, quando a gente começa a falar para as pessoas como funciona todo o processo, as pessoas, nossa, sério? Não, mas a gente decidiu por isso, Léo. Porque, assim, a gente conversou muito e falou, ou a gente arrisca, ou a gente vai ficar aqui e não vai viver nunca o nosso sonho. Então, a gente decidiu, a gente tomou... A importância do primeiro passo, né? É, a gente fez a nossa parte em relação a, sabe, de acreditar, de falar, vamos acreditar, vamos confiar. A gente pegou da nossa conversa, a gente ganhou muita confiança em tudo que você passou para a gente, toda a transparência. E, em cima disso, a gente falou, não, vamos, vamos em frente, vamos em busca do nosso sonho, né? E, com essa conquista, o que eu posso deixar para todos aqui da live é que não é só para nós. Nós temos uma filha de cinco anos e vai ter uma oportunidade que nós não tivemos e a gente vai poder oferecer coisas muito melhores para ela, realizando o nosso sonho. Então, é um pacote que se forma, vamos dizer assim, para a nossa família, que é impagável. É impagável. Exato, né? E, como você falou, ele não tem preço, né? Isso realmente não tem preço. E, então, é o que eu aconselho. As pessoas que ainda acham que, né, ou ainda não tem condição financeira, primeiro, conversa com a gente, a gente tem umas condições de pagamento facilitadas e, mesmo assim, ainda não for do seu alcance, se programe para isso. O planejamento começa aí também. E você ter a condição de, inicialmente, pagar a tua consultoria inicial. O Felipe e a Stephanie são prova de que vale muito a pena. Eles tinham uma coisa na cabeça e a gente acabou optando por um caminho que não era o que eles tinham imaginado inicialmente. Eles tinham dúvida de quem seria mais elegível, se seria o Felipe ou a Stephanie. E lembrando, né, que isso não é demérito nenhum para o Felipe ou para a Stephanie. É questão de adequação da demanda americana no momento. Então, por isso que eu falo que é importante você fazer o teu pleito com um escritório que esteja antenado nas tendências atuais da economia americana, que foi essa explicação que eu dei aí antes de chamar vocês aí como convidados. Então, é importante você contar com assessores, com especialistas que entendam o que vem acontecendo na economia americana, na legislação imigratória, para que, nesse momento de decidir qual caminho vai ser tomado, ele traga tudo isso para a mesa e tome a decisão dele de uma forma multidisciplinar, analisando todas as vertentes aí, porque um passo errado aí nesse momento do direcionamento pode arruinar aí todo um perfil que, teoricamente, seria excelente para um pedido de residência. Pessoal, não vou segurar mais vocês aqui, não. A gente tem que receber ainda o Ronaldo aí e provavelmente ele vai estar com a família também. Também um outro aprovado nosso. Perfil diferente do de vocês. E a gente faz questão de fazer essa salada de fruta aqui mesmo, de perfis, porque as pessoas precisam entender que hoje não existe mais perfil direcionado. A gente teve um seguidor aí perguntando Ah, que é da área de saúde? Não, pessoal. Hoje é para todas as áreas. Se você tem um plano interessante para os Estados Unidos, como eu falei no início, a economia americana hoje carece de profissionais em todas as áreas. Então, é muito mais analisado. a área que a pessoa vai trabalhar. O que é analisado é se ela realmente vai desenvolver uma atividade de interesse nacional. Tá bom, pessoal? Vou chamar o Ronaldo daqui a pouquinho. Muito obrigado pelo conselho de vocês, pela inspiração que foi a jornada de vocês. Tenho certeza que muita gente agora está com aquele empurrãozinho a mais para ir atrás do sonho deles. E eu não tenho palavras para agradecer a ajuda que vocês estão dando aqui. e, na verdade, é uma ajuda realmente para as pessoas que estão assistindo a gente no sentido delas irem atrás dos sonhos delas. Tá bom? Se vocês quiserem se despedir aí, está com vocês a palavra aí, por favor. O agradecimento é todo nosso, Léo. É todo nosso, porque vocês fazem muito parte, mas muito parte, disso tudo que está acontecendo com a gente. Então, nossos sinceros agradecimentos também. Legal, Felipe, Stephanie. Fiquem com Deus, tá? Excelente noite para vocês. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.